O Contraponto está de volta e neste mês de julho de 2014, nós teremos aqui em Sergipe a quarta edição do Cercine, o Festival Sergipano de Audiovisual. Nós estamos aqui com o Baruch Blumberg, que é o produtor executivo Baruch. Que comece aí apresentando uma panorâmica do Cercine. Começa dia 19. Isso, o Festival vai de 19 a 25 de julho, vai acontecer dentro do Teatro Ateneu, suas mostras competitivas. Todo o Festival é no Ateneu. Uma parte dele acontece no Ateneu, outra parte acontece no Sesc, centro, que é logo próximo, ali na rua Zé Tomás, né? A rua paralela à Vila Cristina. E a exposição, a gente vai ter uma exposição dentro do festival e duas mostras vão acontecer no Iaz, lá perto da Epifane Dória. Mas todos endereços próximos, ali entre 13 de julho, bairro São José, quer dizer que para quem for participar, a locomoção pode ser feita caminhando. Caminhando, exatamente. Então, é uma busca, porque assim, sempre quando eu vou para alguns festivais fora daqui, por exemplo, principalmente em São Paulo, é complicado, né? Você está na Cinematec e tem que ir para o Instituto Unibanco, e aí você atravessa um espaço enorme. Perde muito tempo de locomoção. Mas eles também conseguem colocar a questão, por exemplo, colocar no Espaço Unibanco, mas colocar também no Itaú, algumas coisas acontecendo no Vão do Mato, então tem essas atividades. Então a gente sempre busca colocar aqui espaços que a gente possa fazer as pessoas se locomoverem um pouco para acessar as atividades do festival, então mesas, oficinas, essas coisas. Maruco, a informação que me parece importante é o seguinte, você já disse aí, o Sercine, Festival Sérgio Pano de Audiovisual, na sua quarta edição. Quarta edição, isso. Começa no dia 19 de julho, agora tem oficinas que as pessoas podem fazer inscrição antes, né? Isso. Como é que está funcionando? Me fala o seguinte, quais são as oficinas deste ano e como é que é feita a inscrição? Então, esse ano a gente está com, a gente, infelizmente, a gente está com duas oficinas, mas infelizmente a gente está informando, está acabando de informar aqui, a gente está cancelando uma delas, porque quem administra é a Diane Veloso, e ela está com problema de saúde. Oficina para atuação. Oficina para atuação para cinema, e a gente precisou adiar a oficina, a gente não está cancelando, não vai fazer oficina, a gente vai adiar a oficina, provavelmente um mês, um mês e meio, para realizá-la novamente em parceria com o SESC. Mas ela não vai acontecer mais no período do festival, infelizmente. E a outra oficina é a de captação de som para cinema, que é o Paulo de Castro, que vai ministrar, que é um profissional de alto gabarito, já viaja o mundo todo, trabalhando com captação, edição, mixagem de som para cinema e TV. E ela vai acontecer na semana anterior ao festival, de 14 a 18. Mas as inscrições estão abertas ainda, tem poucas vagas, mas as inscrições vão até 14 de julho ainda. Como é que pode ser feita a inscrição? A inscrição é feita na central de atendimento do SESC Centro, ali em frente ao Colégio Arquidão Cezano. Você vai lá na central de atendimento, leva o RG, faz o seu cadastro, você paga a taxa de inscrição, que é R$ 25,00, e está inscrito na oficina. Baruque, outra boa notícia que você me falava é que o Cercine, esse ano, vai ser aberto por um filme, um filme ou documentário inédito, que nunca foi exibido em Sergipe, não é isso? Isso. Porém, tem afinidade com a temática local, do forró, da música nordestina. É, é interessante, porque como a gente busca sempre tentar trazer longas metragens que não entram em circuito normal, demoram muito a vir para Sergipe, nessa nossa busca dos filmes, de todos os cinco longas que nós vamos exibir esse ano, a gente acabou chegando num grande interesse de trazer, que foi o documentário sobre Dominguinhos. O documentário sobre a vida do Dominguinhos. Então o Cercine vai ser aberto com um documentário sobre Dominguinhos. O documentário sobre Dominguinhos, que é um documentário não só que é importante para a gente trazer como uma obra cinematográfica, mas é importante também como um documentário que retrata uma pessoa, um personagem tão forte e tão importante para a cultura nordestina. E será a primeira exibição deste documentário em Sergipe. Em Sergipe, isso. Ele só foi exibido, na verdade, em Recife, só. Além da nossa exibição que vai ser feita aqui, ele só foi exibido em Recife. Então, uma grande novidade para a quarta edição do Cercine. A quarta edição, exatamente. E nós temos aí, Adelvan, nós temos, antes do seu comentário, vou pedir, nós temos um trailer aí, um pequeno trailer do documentário feito para Dominguinhos. Vamos ver o trailer do documentário Dominguinhos. Você de lá, no sertão, lá do cerrado, lá do interior, do... O mato da catiga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Fica na cidade sem viver contrariado Fica na cidade sem viver Eu quero ver todo mundo dançando porrão E não vou ver, beijo para a cabeça, a mão da dor E então, essa vida seria melhor Eu só quero ver todo mundo dançando porrão Que trabalha na universidade como professora na área de audiovisual E o Adelvan, que também acompanha aí a produção audiovisual do Sergipe Qual a expectativa de vocês para esse quarto Cercínio? Inclusive, esse documentário, não sei se ficou no corte final, mas teve imagens captadas em Aracaju também No Forro Caju, uma apresentação do Dominguinhos Eu sei porque uma amiga minha estava trabalhando no Forro Caju e ela conheceu a equipe que estava filmando o documentário Se o Baruque souber alguma coisa sobre isso, eu vou pedir para ele não falar E vamos deixar a expectativa Quem quiser ver se tem imagens de Aracaju, dia 19, no Teatro Ateneu Qual o horário, Baruque, da abertura? A partir das 19 horas A partir das 19 horas, vamos exibir o documentário O Cercínio vai exibir na abertura o documentário sobre Dominguinhos E você, Jéssica, qual a sua expectativa para o quarto Cercínio? Então, o Cercínio é um evento muito importante para audiovisual sergipano É um evento que o Baruque vem à frente já A todos os Cercínios, né Baruque, você está à frente Sim, sim Que é uma pessoa que vem lutando pela difusão, pela produção, pela divulgação do audiovisual sergipano E o Baruque, né, que é aluno do curso de audiovisual E que o tempo todo vem lutando para a nossa incorporação do audiovisual mesmo de Sergipe No Nordeste, enfim, para que não fique só apenas no eixo Rio-São Paulo Ou então no Nordeste, no eixo Recife, né, que é onde a gente tem o audiovisual mais forte no Brasil Né, Porto Alegre também, enfim Mas é um evento muito importante para a divulgação, produção, difusão do nosso audiovisual Das nossas produções Eu que vejo de fora, não sou profissional da área Acho bem interessante A gente tem uma carência muito grande de ver Aracaju na tela, né Quando eu fui ver a mostra da Secretaria da Cultura, foi bem legal ver imagens do Precaju Imagens das ruas de Aracaju, de figuras que eu conheço, estava lá na tela Isso é muito bom e muito importante Eu acho que é bem legal que se desenvolva esse audiovisual para a gente se ver mais na tela Aproveitando essa observação do Adelvambar, o que eu concordo inteiramente É um prazer especial ver os nossos cenários, a nossa cidade, o nosso estado na tela do cinema O Cercine terá duas mostras, não é isso? É, a gente tem duas mostras competitivas dentro do festival Uma é o motivo que nos fez nascer, que é a mostra universitária Em 2011 a gente nasce com essa mostra competitiva, especificamente para tentar criar um espaço E eu acho que a gente conseguiu, que é criar um espaço para que os estudantes, principalmente da Universidade Federal Vejam que eles podem produzir e ter um filme em mostras competitivas em festivais Em pé de igualdade com qualquer outra universidade Quer dizer que uma mostra é só para estudantes universitários Exatamente, só para produções feitas na universidade, na universidade de escolas de cinema Mas apenas para as universidades sediadas em Sergipe ou não? Não, ele é aberto para todo o Brasil A gente recebeu filme de várias partes do Brasil, a gente recebeu filme até do Acre Isso que é uma coisa legal E a outra mostra competitiva, a gente tem a mostra Voltar para o Cinema Nordestino Que a gente brinca muito, embora às vezes falar cinema nordestino Pareça muito que a gente está separando como se fosse uma coisa específica, mas não É tentando criar uma mostra onde a gente se veja nessa mostra A gente veja o que é produzido no Nordeste, que a gente tem pouco acesso O que é exatamente o critério que define o cinema nordestino? É o cinema realizado por produtores nordestinos ou é o cinema que passa a imagem do Nordeste? Então, a gente tenta mesclar isso na nossa proposta de inscrição A gente tenta mesclar o que é o feito mesclando o Nordeste dentro dele O que faz parte da história do contexto social nordestino Mas que também o realizador nordestino seja protagonista disso, ele seja a pessoa que realiza Não seja um cara de São Paulo que vai no Nordeste, filmar no Nordeste e tirou um filme feito no Nordeste Eu falo que vocês tratam isso com uma certa flexibilidade, acho que você acha mesmo Porque tem um exemplo concreto que é o curta-metragem da Diane Veloso De quem nós já falamos hoje aqui, você já falou da Diane Veloso Que é um curta-metragem produzido em Aracaju, porém uma temática universal Poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, aquelas cenas e aquela história que foi passada na tela Porque o cinema não é regionalização, o cinema é estética Então se ele é estético, ele pode ser contado dentro de um quarto Ou ele pode ser contado em uma cidade ou na zona rural Tudo é a escolha estética que você faz para fazer esse filme Então, na verdade, é tentar criar um espaço Porque, por exemplo, durante muito tempo o cinema brasileiro esteve distante do público Hoje eu acho que ele não está tão distante Ele ainda tem pouco espaço nos grandes cinemas Mas ele não está tão distante assim do público E as pessoas começam a entender que o Brasil se produz bom cinema Para cada gosto, para as pessoas gostam de coisas diferentes Para o que eu vou interromper e vou também convidar a Jéssica para conversa, o Adelvan Veja só, uma questão que me parece curiosa Talvez eu não esteja percebendo bem, mas me chama a atenção É que o longa-metragem, nós temos um acesso, eu diria, razoável Da produção nacional Nem tudo chega aqui Porque eu acompanho isso em outras capitais maiores A quantidade de filmes brasileiros exibidos é bem maior Mas, de qualquer modo, muita coisa chega a Aracaju, chega a Sergipe Mas e o curta-metragem? Como é que se vê curta-metragem no Brasil? Então, hoje... Quais são os circuitos? Então, o grande circuito do curta-metragem ainda é o festival O festival, por exemplo, a gente tem duas mostras competitivas Nós selecionamos, de 200 filmes, nós selecionamos 28 curtas 14 em cada mostra Mas nós teremos isso de 200 Então, quer dizer que 100 e pouco ficaram de fora dessa seleção específica Então, a produção existe e é grande Existe, o Quino Fórum, que é o maior festival de curta-metragem da América Latina Lá de São Paulo, eles receberam 2 mil filmes esse ano de curta-metragem Para selecionarem Então, a demanda existe O problema é que a gente não tem os espaços de acesso a esse material A televisão é um espaço interessante de acesso A TV Brasil exibe curtas A TV Pública no Brasil reserva algum espaço Ela reserva algum espaço Mas ainda é muito pouco se você pensar na quantidade que é produzida E é só a TV Pública Até onde eu consigo acompanhar, eu não estou lembrado Então, algumas TVs privadas Tem, por exemplo, no Paraná e no Rio Grande do Sul Que é a retransmissora da Rede Globo lá Eles têm um espaço para curta-metragem ou para produção para a TV Diretamente para uma produção dramatúrgica para a televisão Só que isso passa no domingo, 10 horas da noite Então, é um horário... É diferente você ter esse espaço Mas com a nova lei do cabo Que é a 12485 Ela está forçando primeiro na TV para assinatura Então, ela está... Eu gostei que você tenha falado desse assunto Eu vou querer saber mais sobre isso Vamos conversar mais sobre isso que você anuncia aí A lei do cabo Para que as pessoas que acompanham o Contraponto Também saibam exatamente o que é isso Mas vamos deixar isso para o próximo bloco Porque o nosso tempo encerrou Contraponto volta já Aqui pela TV Aperipi E aí Começamos A lei do networking A lei do nossojoint É muito pouca De seguro A lei do corpo Vejo A lei do nosso B